Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento. Aqui na TV Transporta Brasil tem conteúdo em vídeo todos os dias sobre transporte, sobre logística e sobre tudo o que move a nossa vida. Eu já começo o vídeo pedindo para você deixar aquele like que ajuda muito no nosso trabalho e também para se inscrever aqui na TV Transporta Brasil e ativar o sininho para que você receba todas as notificações e consiga ter acesso a todos os vídeos nossos de segunda a segunda, viu? E olha só, a gente sempre fala aqui bastante sobre o modal rodoviário, sobre caminhões, sobre ônibus e tudo que orbita esse universo aí do transporte. E hoje a gente vai mudar um pouquinho de assunto, não vamos falar sobre transporte terrestre porque hoje o assunto é o transporte marítimo. Hoje trouxemos uma curiosidade sobre o transporte marítimo de cabotagem no Brasil. A cabotagem é o transporte por meio de navios ou barcaças oceânicas que acontecem entre os portos de um mesmo país. O Brasil tem mais de 8.500 quilômetros de litoral navegável e é o lugar ideal para a utilização desse tipo de transporte. A NorSul é uma empresa brasileira de navegação que opera a cabotagem e atua com base em portos no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina. A empresa transporta toras de eucalipto, bobinas de aço e diversos outros produtos a granel ou em contêineres entre os estados brasileiros, viabilizando a produção de gigantes da indústria siderúrgica e do papel e celulose, como ArcelorMittal e Aracruz, por exemplo. Na modalidade cabotagem, a NorSul utiliza grandes barcaças oceânicas, que são embarcações para o transporte de granéis e contêineres que precisam ser movimentadas por um navio empurrador. Em seu processo de reposicionamento de marca no mercado brasileiro e global, a NorSul, que é uma abreviação para Norte e Sul, escolheu a cor roxa para representar sua marca e já havia feito toda a mudança nos materiais de comunicação. Faltava agora deixar sua frota marítima pintada na nova cor. A NorSul 12, uma barcaça oceânica com capacidade de carga de mais de 10 mil toneladas, foi a escolhida para ser o primeiro navio da NorSul a ganhar a nova cor. A pintura da NorSul 12 foi realizada pelo estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro, e envolveu uma equipe de 200 pessoas que realizaram trabalho de limpeza, pintura e docagem, que é a manutenção que se faz dentro e fora da embarcação. Todo o processo durou cerca de um mês e envolveu diversos tipos de trabalhos específicos de pintura, cada um para as necessidades de cada área do navio. Um tipo de pintura para evitar corrosão, outro para suportar abrasão e outro para ser antiderrapante, por exemplo. Somente o casco do navio demandou quatro demãos de tinta usando três tipos diferentes, tinta anticorrosiva, selante e antiincrustante. Esse é o primeiro navio da NorSul a ganhar as novas cores e a empresa planeja realizar a pintura em mais três embarcações em breve. Segundo especialistas da área, o processo de pintura precisa acontecer junto com o período de docagem, quando as operações da embarcação são suspensas temporariamente para que ela possa passar por manutenção. A NorSul é uma empresa de transporte e logística com forte ênfase no modal marítimo, mas que também atua no transporte ferroviário e rodoviário. Está aí o nosso primeiro vídeo sobre transporte marítimo para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido essa novidade e essa curiosidade e eu peço aqui para que você não saia do vídeo sem deixar o seu joinha e sem se inscrever aqui no nosso canal, viu? Porque isso ajuda demais o nosso trabalho e a gente a manter essa frequência de vídeos todos os dias. Amanhã a gente se vê de novo com mais um vídeo sobre a vida em movimento. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho